Churrascaria em Santos gera polêmica com placa, opção vegana, se mata. Responsável pelo estabelecimento, fez um vidro se retratando, foi extremamente infeliz. Placa da churrascaria, Nais Citor Meades gerou crítica nas redes sociais. Uma placa na entrada da churrascaria, Nais Citor Meades, que fica em Santos, no litoral de São Paulo, foi alvo de crítica nas redes sociais. Ao enxergar o estabelecimento, os clientes se depararam com os seguintes dizeres. Sugestão da dona Nisse, opção vegana, se mata. Dona Nisse é um personagem fictício criado pelo dono da empresa. Fotos da placa foram parar nas redes sociais e o estabelecimento começou a receber uma ensurrada de comentários negativos em suas publicações. Além de apontarem o tom ofensivo da piada, algumas pessoas pontuaram que a placa incitava o suicídio. Em um vídeo publicado no Instagram na churrascaria, o dono do estabelecimento se retratou. A casa tem praticamente um mês e quem segue a casa sabe que a gente tem o cunho extremamente humorístico. A gente tira essa água, a gente brinca com diversos assuntos e um deles são os veganos. Existe a brincadeira do vegano com o carnívoro. Enfim, a gente faz piada de tudo, até com a gente. Porém, eu fui extremamente feliz em uma dessas brincadeiras, declarou. O responsável pela Nice Tomitz acrescentou que foi extremamente ofensivo e tem consciência que passou do limite. Nesse momento que eu posso fazer me desculpar a todos que ofendi, principalmente os veganos. Se essa merda de churrascaria Nice Tomitz recebesse um processo pesado na cara, eu ia achar pouco. Porque escrever na frente do lugar uma incitação ao suicídio só por alguém procurar opções veganas tinha mais a que ser preso. Pique-tweet.com.br VKRUWPVSBP Reis Coração S Sadi Arroba Estelar Adyance Fevereiro, dia 13 de 2023